Olá, vamos dar início ao nosso curso de Física Básica 1. Eu sou o Vitor Hugo e sou quem vai apresentar as ideias de cinemática, forças e leis de Newton para você. Essa é a nossa primeira aula, mas nós temos... Vamos ver o que é Física, quais são as divisões da Física, o método científico e vamos fazer uma introdução sobre grandezas e medidas, ou seja, tudo o que você precisa saber para representar corretamente o resultado, uma grandeza física. Então, o que é Física? Bem, a palavra Física vem do grego e significa natureza. Física é exatamente isso, é uma ciência que estuda a natureza, o mundo ao nosso redor, os fenômenos do nosso cotidiano. Então, existem físicos que estudam desde a distribuição de massa no universo, o movimento das galáxias, existem físicos que estudam correntes elétricas passando pelos nossos sistemas nervosos, nossos neurônios, também existem físicos que estudam o movimento de uma gotinha de água caindo, ou, por exemplo, daquele papel amassado que você joga no lixo. Bem, Física é isso, é o estilo de todas essas coisas. E como está ligado com a natureza, como está relacionado com o mundo ao nosso redor, é fundamental para a Física ir para o laboratório, fazer experimentação. Não adianta ficar apenas em teorias matemáticas, você tem que testar as suas teorias. Então, falando em matemática, a linguagem da Física é a matemática. Então, um passo importante da construção de uma teoria científica é a formulação em equações do fenômeno que você quer descrever. Bem, a gente divide a Física em quatro grandes grupos. Essa divisão serve só para melhorar o nosso entendimento, para facilitar o nosso estudo. E esses quatro grupos são mecânica, que estuda o movimento dos corpos, desde como eles se movem a por que eles se movem. A segunda divisão é o eletromagnetismo, que estuda o movimento das cargas elétricas, desde cargas elétricas em um circuito até um raio que atravessa o céu numa tempestade. A terceira divisão que nós estamos vendo aqui é a termodinâmica, que estuda o fluxo de calor através dos corpos. E, por último, nós temos a ótica, que estuda os fenômenos relacionados com a luz. Bem, vamos falar agora sobre o método científico. O que é o método científico? Primeiro, é a arma mais poderosa que a ciência já criou. Segundo, é um método, é um conjunto de regras e normas que ditam como deve fazer uma pesquisa científica. E nós podemos representar o método científico da seguinte forma. Primeiro, você vai observar o fenômeno. Vai escolher alguma coisa que lhe interessa, que você quer estudar. Depois, você vai identificar suas propriedades, ou seja, tudo que está interferindo naquele fenômeno, tudo do qual aquele fenômeno depende. Então, dentro desse conjunto de propriedades, você vai escolher qual é a mais simples. Então, você vai tirando mesmo, vai tirando tudo que for complexo, tudo que você não sabe explicar e vai para aquele conjunto mais simples. Se você diz, olha, se eu tirar isso tudo e não consigo entender o fenômeno, mas eu não posso tirar essas três propriedades, por exemplo. E aí você vai estudar elas. Vai analisar, vai fazer hipóteses. Uma hipótese é uma ideia que pode ser testada. É nesse momento que você vai construir uma teoria matemática. Então, você faz a teoria matemática e aí testa a sua hipótese. Se suas hipóteses estiverem erradas, então você volta, corrige a sua teoria, e então vai de novo ao laboratório e testa novamente. E esse processo continua até que sua teoria consiga explicar o fenômeno natural. Nesse momento, você já entendeu aquele conjunto de propriedades, então pode voltar e estudar uma nova propriedade física daquele fenômeno, daquele seu sistema. E por que o método científico é tão importante? Porque ele permite grandes revoluções na ciência. Desde esse celular ou esse computador onde você está assistindo essa aula, até essa foto aqui. Essa é uma foto da Terra tirada pela sonda Voyager 1, quando ela estava saindo do sistema solar. Estava lá no limite do sistema solar, então ela virou suas câmeras para a Terra e tirou essa foto. Esse pequenino ponto, esse pequenino pixel dentro da imagem, é a nossa casa, é o nosso planeta. E agora que a gente sabe por que isso é importante, o que é a física e o que é o método científico, vamos começar a nossa análise de grandezas e medidas. Lembrando que isso é importante porque a física, o estudo físico, sempre tem que ir para o laboratório, sempre tem que verificar o que é que a natureza diz sobre aquilo, então sempre tem que fazer uma medida. Aqui a gente vê um exemplo de um objeto sendo medido por duas réguas. Quando a gente faz essa medida, nós comparamos o tamanho dessa régua com uma medida padrão. No caso seria um centímetro aqui em cima ou um milímetro aqui embaixo. Então, a gente vai dizer que são cinco vezes essa unidade de um centímetro ou um milímetro. Medir é comparar uma informação com um padrão. E a escolha dessa unidade, a unidade representa aquele padrão, tem que fazer algum sentido. Você, por exemplo, pode medir a distância entre dois pontos da sua cidade, usando milímetros, usando nanômetros ou até angstroms. Mas isso não faz sentido. Você vai ter um número enorme que não lhe diz informação nenhuma. Mas se você disser que entre dois pontos da cidade são dois quilômetros e meio, alguém vai conseguir entender. Ah, eu consigo chegar ali em 20 minutos, por exemplo. Então, a medida, a escolha da unidade tem que fazer algum sentido. Por exemplo, outra unidade que é conhecida nos livros de física é a medida pé do rei da Inglaterra. Aquela medida de pé, antigamente, não era padronizada. Era, de fato, o tamanho do pé, do rei. E qual é o problema nisso? Cada vez que um rei novo nasce, o tamanho do rei não muda. Porque o tamanho do pé dele muda. Então, nós temos um sistema internacional, o SI, de medidas e padrões para diversas unidades fundamentais. Por exemplo, a gente sabe que o âmbito é de comprimento. A unidade fundamental é o metro. E o símbolo é esse Mzinho aqui, ó. A medida de tempo é em segundos. A medida de massa é em quilos. E a temperatura é em Kelvin. Tá? Que esse cara não é o grau Celsius, é Kelvin. Bem, e se a gente sabe que existem diversas medidas, como, por exemplo, para tempo e distância, Então, existe uma forma de converter de uma para a outra. Por exemplo, você lembra daquele 2,5 km da distância na sua cidade. Se eu tivesse medido em metros, seria 2.500 metros. Porque um quilômetro equivale a mil metros. Por outro lado, um centímetro, uma medida usual dentro aí da sua sala de estudos, mede 0,01 metro. Já o tempo, que é a medida. E você sabe que por um minuto são 60 segundos. Uma hora, por outro lado, são 60 minutos. Ou seja, 3.600 segundos. Então, você pode fazer conversão entre diversas medidas. Bem, e você não pode somar bananas com pessoas. Você soma bananas com bananas e pessoas com pessoas. Você faz a operação, você precisa identificar quais são as unidades. Você precisa juntar todos os que são iguais. O nome que nós damos a isso é análise dimensional. O que é fazer isso? É você identificar a unidade de determinada medida. Por exemplo, qual a unidade da área de um quadrado. Bem, a gente sabe que a área do quadrado é o lado vezes o lado. Lado. Então, a unidade da área vai ser a unidade de comprimento. Ou, M ao quadrado. E se eu tiver uma massa, Mzinho. Qual a unidade da densidade superficial? Ou seja, a densidade sobre a área do quadrado. Então, a unidade da densidade vai ser a unidade de massa dividida pela unidade de comprimento ao quadrado. Ou seja, ML a menos 2. Agora que a gente já sabe representar a unidade, representar um número, vamos falar sobre algarismos significativos. Algarismos significativos são os algarismos que fazem sentido em uma medida. Naquele exemplozinho que a gente deu lá em cima, você pode fazer a medida desse aqui em centímetros. E, supondo visualmente, que essa unidade aqui é 5,6. Então, você vai colocar ali 5,6 o quê? Centímetros. Por outro lado, com a sua nova égua aqui embaixo, você pode... Você vai contar e vai ver que aqui tem 6 unidades menores. Então, ela vai ser 56. E você vai ver que está quase perto do 57. Então, você pode supor visualmente que é 56,8. Quantos algarismos significativos tem em cada medida? Na primeira aqui, você tem 2. E na segunda, você tem 3. E como é que você faz para descobrir isso? Você vai tirar todos os zeros que estiverem à esquerda. Por exemplo, se aqui fosse 0,56, esse zero não conta. Mas o zero à direita conta. Por quê? Porque o último número diz a sua precisão da sua medida. Esse conjunto de números diz a precisão da sua medida. Então, o zero à direita determina que você tem precisão naquela última casa. Então, você tem os zeros à esquerda e aí conta quantos números tem depois desses zeros. Nesse caso aqui, nós temos 3 para o milímetro e 2 para o centímetro. O último número, que é como eu disse, determina onde está a precisão, ele é um logaritmo do idoso. Ele está na incerteza. Os outros são logaritmos corretos. Algaritmos que você fez à medida e consegue determinar visualmente. Que é nesse caso aqui o 5. E no outro, o 5 e o 6. Quando você vai fazer uma operação com números que estão inscritos em algarismos significativos, você representa o resultado com o número de algarismos significativos do número que tiver menos, do operando que tiver menos algarismos significativos. Eu quero que você responda a essa questão aqui e a resposta certa é a letra B. Por quê? Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus recados aí embaixo, deixem seus comentários e também suas dúvidas. E vamos para a segunda aula. Muito obrigado e bons estudos. E vamos para a segunda aula.